Os torcedores do Vasco envolvidos na briga entre torcida dos cruzmaltinos e também do Atlético Paranaense na Arena Joinville durante o jogo pelo Campeonato Brasileiro em dezembro do ano passado, foram soltos pela justiça. Arthur Barcelos, Lima Ferreira e Leone Mendes da Silva ainda respondem processo por tentativa de homicídio qualificado, dando ao patrimônio incitação à prática de violência. Leone foi responsável pelo ataque a um homem com uma barra de ferro com prego. A audiência aconteceu nesta quarta-feira em Santa Catarina, antes da decisão final, outras testemunhas serão ouvidas. Enquanto isso, os torcedores irão cumprir medidas cautelares, ia falar apenas cautelares. É incrível a gente mostrar novamente essas imagens, e mais incrível ainda, depois do que aconteceu nesta semana, que a gente já falou aqui, né, Aldo? Que a justiça soltou aqueles bandidos que invadiram, roubaram, assaltaram, lá no CT do Corinthians, e vê novamente que a justiça soltou. Parece que é um outro mundo, né? É um mundo paralelo. Não consigo entender onde está a lógica de que esses marginais, que as câmeras mostram, vão poder andar soltos e livres por aí, cumprindo medidas cautelares. É, na verdade, lógico, enfim, o sistema permite isso, mas eu acho que o maior problema não é eles responderem ao processo em liberdade, é que provavelmente, no próximo jogo, eles estarão novamente nas arquibancadas, porque dificilmente a polícia, enfim, vai ter condições de identificar e impedir que eles entrem. Isso que eu acho um problema, porque continua, né, o problema persiste. Persiste, é verdade.